Organização Social Gestora do Urso terá que devolver recursos ao Estado. Veja agora no Plantão TCE. Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Estado de Goiás apontou falhas detectadas na execução do Contrato de Gestão nº 120 de 2010, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Social Pró-Saúde, gestora do Hospital de Urgências da região sudoeste, o Urso, durante os exercícios de 2013 e 2014. Em sessão plenária virtual no último dia 20 de maio, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás julgou legítima a representação da CGE. O conselheiro relator Kennedy Trindade determinou ao Secretário Estadual da Saúde um prazo de 30 dias para apresentar medidas de apuração do dano aos cofres públicos em 2013 e 2014, bem como para o consequente ressarcimento pelas horas de plantão pagas indevidamente, pela falta de comprovação do cumprimento da carga horária contratada e pelos serviços faturados com data anterior à constituição das empresas. Além disso, o secretário deve apresentar documentação que comprove a reparação do prejuízo de R$ 105 mil, ou o processo de tomada de contas especial estabelecido diante do dano comprovado. Pelas irregularidades, também foi aplicada multa no percentual de 30% a Reginaldo Costa Bife, administrador da Organização Social Pró-Saúde, à época. Ele tem 15 dias para efetuar e comprovar o pagamento, ou interpor recursos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e confira mais detalhes do processo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti